Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui pessoal no Balneário Praia Grande, no comecinho do Balneário Praia Grande. Estou aqui para apresentar para vocês, já estou até me engasgando aqui querido, que eu já filmei tanto imóvel hoje, mas estou aqui para apresentar para vocês esta unidade maravilhosa desse sobrado de 110 metros de área construída aqui nesse lugar incrível que é no Balneário Praia Grande. Olha aqui queridos, como a gente está pertinho do mar, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui, mais ou menos aí uns 150 metros do mar, você já está de cara ali com o mar. Então estou aqui para apresentar para vocês esta unidade maravilhosa, a gente está aqui no Balneário Praia Grande. Como alguém já estava, o pessoal estava me acompanhando aí nas imagens anteriores, nos vídeos anteriores, já consegui recuperar meu material de mídia, o carro da Localiza está aqui ainda, mas o meu está lá ainda na revisão, tá pessoal? Então já consegui recuperar meu material de mídia, já vou trazer para vocês as imagens aéreas desse local. Hoje o dia está muito lindo, muito agradável aqui perto das 3h28, deixa eu sair perto da rua aqui que eu estou gravando. Se não, o carro já me atropela aqui. Pessoal, então assim, o dia está maravilhoso aqui, o sol está muito, muito, muito quente para você que vai vir para o litoral aqui aproveitar esse verão maravilhoso. Já aproveita o seu protetor solar, já traga o protetor solar porque está muito quente. Então, vou dizer para você, vai ser um dos verões mais gostosos aqui no litoral do Paraná, mais quentes. Então, já se prepara se você ainda não comprou seu imóvel, quer ter uma oportunidade de ter um imóvel pertinho do mar, tá queridos? Essa é a sua hora. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui do lado a gente já tem farmácia, temos aqui também mercado, tudo muito perto. Você pode utilizar o teu carro, colocar aqui na garagem. Vai ficar de bem com a vida, a praia está aqui do lado, revitalizada, praia inteiramente reformulada, tá? Foi feita toda a parte estrutural. Então, você vai usufruir o melhor da praia novinha aqui, tem toda a infraestrutura que o governo estadual investiu aqui pesadamente, tá queridos? Então, chegou a hora de você aproveitar a oportunidade de ter o seu imóvel aqui no litoral do Paraná. Vou deixar vocês aí com as imagens aéreas para conhecer um pouquinho do Balneário Praia Grande. e logo na sequência a gente já vem para iniciar o tour aqui inteiramente. E aí E aí Pessoal, agora vamos iniciar internamente. Seja muito bem-vindo a essa casa duplex localizada aqui no Balneário Praia Grande com aproximadamente 110 metros de área construída. Espaço aqui bacana se você quiser colocar também a sua piscina. Vaga de garagem para um carro. Como eu já mostrei para vocês nas imagens aéreas e falei um pouquinho do início do vídeo, local aqui do Balneário Praia Grande é extraordinário. Um balneário super aconchegante. Um local que você vai passar os momentos com a sua família com tranquilidade, segurança e todo o conforto que a praia pode te oferecer. Bom, estou fazendo aqui o primeiro acesso de quando a gente adentra aqui a porta principal do imóvel. Olha só, achei muito interessante essa divisão. Então aqui a gente tem a parte da sala de estar, tá queridos? Já com a bancada caída pronta. Então aqui o construtor teve aqui o cuidado já de deixar pronta essa parte aqui para você não se incomodar. Já tem aqui toda a tua bancada para transformar aqui numa cozinha. Está uma cozinha no estilo americano toda aberta. Eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos, né? Casa na praia, a cozinha tem que ser nesse estilo americano, tá querido? Para você aproveitar a ventilação. E também outro detalhe que chama muita atenção é aqui a gente tem esse sistema de janelão, né? Que a gente fala, janelão de vidro. Por quê? Porque você vai pegar a brisa aqui vindo do mar que está pertinho, tá pessoal? Então você vai conseguir ter uma ventilação incrível aqui da sua cozinha, tá pessoal? Lembrando que o ambiente aqui social que eu estou te mostrando agora já tem saídas prontas para ar-condicionado. Então você pode mobiliar aqui e vai colocar os teus móveis da sala e da cozinha também. Mas fica tranquilo, tá querido? Você tem aqui todo o ambiente para você deixar ele refrigerado, também colocar exaustor, enfim, toda a parte do mobiliário da cozinha. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais a cozinha, ó. A bancada aqui já está pronta. Basicamente você coloca a parte do mobiliário. A construtora aqui está fazendo, definindo os últimos detalhes. Algumas coisas de pintura ainda aqui que estão para entregar. A gente tinha aqui quatro unidades, hoje já foram vendidas duas. Ainda a gente tem essa unidade aqui que eu estou mostrando para vocês agora e mais outra, tá? Então se você quer aproveitar ainda o final de ano, não perca tempo, tá querido? Você tem ainda duas unidades aqui disponíveis para você poder aproveitar. Então eu mostrei para vocês aqui a parte da cozinha, a parte da sala para a gente fazer aqui. Dá para fazer aqui uma parte daquele painel lindo, né? Fazer de fora a fora, esse aqui vai ficar bonito, hein? Pé direito alto também, né? Ajuda muito nessa questão da ventilação. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, queridos. Espaço social. Antes de eu mostrar aqui esse espaço aqui, eu já vou voltar aqui na parte da nossa churrasqueira gourmet. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem um lavabo, né? Que eu acho que tem que ser de lei obrigatório para você não precisar ir até o andar superior, certo? Deixa eu deixar a porta encostada aqui para não bater vento. E aqui, queridos, nesta parte de fora, a gente tem aqui a nossa churrasqueira carvão. Já está pronta aqui, ó. Pronto para a gente estrear, né, querido? Olha isso. A primeira pecanha vai ser por conta do corretor. Eu espero que você me convide aqui para a gente vir aqui e aproveitar. Aqui também a gente tem um espaço para a área de serviço, que é os fundos, tá? Então você tem aqui a parte da churrasqueira e também já aqui ao lado a parte para você fazer a área de serviço. Se for o caso, se você quiser, você pode isolar esse ambiente também com portas aqui de blindex, de vidro, né? Vídeo temperado. Ou pode deixar assim aberto como você preferir. Tá bom, queridos? Visto aqui, então, o nosso ambiente social desse sobrado maravilhoso. Dá mais um giro aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do imóvel. Vou seguir agora para a área íntima porque nós temos aqui na parte superior, são três dormitórios para você, para toda a família, aproveitar. E também tem uma suíte aqui, querido, que é, tenho certeza que vai ser seu quarto principal aqui com a patroa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a área privativa. Então, o corredor de acesso aqui, do lado esquerdo, tá, pessoal? A gente tem já o primeiro quarto. O espaço também aqui, um espaço bom de circulação, tá? Olha só, pessoal, seguindo o mesmo padrão com a direito alto. Entrada de ar-condicionado aqui pronta. A gente tem aqui sacada, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, essa sacada com a vista do primeiro quarto. Tem uma vista aqui, se você vir no cantinho parcial do mar. Deixa eu fechar aqui. Vim aqui no canto para vocês entenderem um pouquinho do tamanho do quarto. Olha só, pessoal. Quarto para criançada, dá para fazer um quarto para visita. Ou, se você vem para morar no litoral, parto para home office, para fazer o seu escritório aqui na praia. Esse aqui é o segundo quarto, tá? Também seguindo o mesmo padrão. Aqui o banheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vem para o litoral nesse verão, quem ainda precisa comprar o imóvel ou vem para veraneio, se prepara, dá para o protetor solar. Porque os dias estão lindos, maravilhosos, mas estão muito quentes, tá, querido? Então, tem que cuidar da pele, se cuida. Para você que tem filhos, principalmente, tá? Para você que tem os pequenininhos aí, aproveita já. Separa o teu protetor solar, porque está muito quente aqui. E apesar que aqui dentro do imóvel está muito fresco, mas lá fora, quando eu comecei a filmar o vídeo, estava bem quente. Aqui eu já estou mostrando para vocês a parte da tua suíte principal. Aqui é o banheiro da suíte, ó. Então, já tem as louças, já tem a parte aqui da pia também, nicho. Aqui, basicamente, é só você imobiliar. O sobrado está uma tela em branco, tá, pessoal? Um branco, né, bem clarinho, bem tranquilo. Então, você vai decorar. O bom, assim, quando você pega no branco, né, você pode fazer aí do jeito que você quiser, tá? Pode imobiliar aí do jeito que você quiser, que você já está pegando uma cor neutra. E aí vai ser a questão tua. E eu, basicamente, prefiro o imóvel nessa cor aqui para a praia, tá? Gosto de cor clara. Mas tem gente que gosta de pintar, enfim. Vai ser, basicamente, aí o detalhe da sua decoração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente também tem um espaço aqui. Olha aqui, pessoal. A gente tem a visão aqui. Também uma visão parcial do mar, ó. Marca aqui, ó, queridos. Você vai andar bem pouquinho. Você já vai ter acesso aqui para a praia. Muito tranquilo. Lembrando que aqui próximo também, eu esqueci de falar para vocês. Além da gente ter farmácia aqui na frente, supermercados. Aqui do lado tem uma UPA, tá? Então, querido, se você precisar, claro, de alguma emergência. Eu estou torcendo para que você venha para a praia e não precise. Mas, caso você precise, aqui do lado tem uma UPA. Então, você pode precisar de algo de emergencial. Tem aqui do ladinho. Então, a localização aqui é muito privilegiada, tá? Eu vou te falar o seguinte. O Balneário Praia Grande, aqui no litoral do Paraná. Aqui, mais precisamente, na cidade de Matinhos. É o balneário mais privilegiado que a gente tem aqui pela infraestrutura que você tem em postos de saúde e tudo que você tem em volta aqui são lugares onde, realmente, você põe teu carro na garagem ali e não precisa se preocupar. Queridos, o que vocês acharam deste sobrado maravilhoso ou casa duplex, dependendo de como você fala na sua região, tá? Se você gostou, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, o preço e as redes sociais para você combinar com a gente fazer uma visita pessoalmente só para conferir os detalhes que eu tenho certeza que nesse vídeo você já conseguiu ficar por dentro de tudo que este imóvel maravilhoso te oferece, tá? Então, dá tempo ainda, tá, querido? Dá tempo de você vir, comprar, amobiliar, se você precisar de ajuda para arquiteto de interiores, engenheiro, marceneiro, enfim eu te dou todo o suporte que você precisar para você deixar isso aqui um brinco e aproveitar este final de ano com a família, com os amigos eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom, queridos? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e o corretor da 1, tchau!